Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é 5 passos para você acelerar o seu metabolismo e emagrecer até 10 quilos mesmo depois dos 40 anos. Ai Zanon, mas eu tento emagrecer, mas eu até perco peso, sabe? Mas depois dos 40 anos eu perco peso, mas fico toda mole, a barriga não sai de lá. O que eu faço? Depois dos 40 anos, infelizmente, isso acaba se tornando normal para a maioria das pessoas. Emagrecer, perder um peso, ficar todo molenga, a barriga continua lá com a aparência mais velha e não gosta do resultado que tem. Porém, também existe um outro grupo de quarentões que estão emagrecendo, ficando em forma sarado, todo durinho, perdendo peso, ficando sarado, sem ir para a academia. Sabe qual é a diferença entre esses dois grupos? Para você entender a diferença entre esses dois grupos, primeiro você precisa entender que com o passar dos anos, o processo do envelhecimento, o seu metabolismo fica mais lento. E seu metabolismo, ficando mais lento, ele torna o seu corpo econômico. O que isso quer dizer? Que cada vez mais seu corpo economiza energia, queima menos gordura. E a maioria das pessoas, quando tenta emagrecer, ela acaba não perdendo gordura, perde massa muscular, perde água e o seu corpo continua mole. Então, se você tem 40 anos ou mais e quer emagrecer, ficar em forma, sarado, você precisa entender que o primeiro passo é tornar o seu metabolismo, que ficou lento, em metabolismo acelerado e queimador depois dos 40 anos. Diariamente, lá no meu Instagram, eu ensino como fazer exercícios da maneira certa para acelerar o seu metabolismo depois dos 40 anos. Quem quiser conferir, entra lá e me segue. Mas aqui, hoje, eu vou te ensinar os 5 principais passos para você acelerar o seu metabolismo e emagrecer depois dos 40. 1. Consuma muita água. O ideal é de 30 a 35 ml por quilo de peso do seu corpo. O equivalente é a 2 litros, a 2 litros e meio para uma pessoa de 70 quilos. 2. Durma mais e melhor. Pessoas que dormem pouco deixam o seu metabolismo ainda mais lento. O ideal é que você durma acima de 6 horas por dia. 3. Diminua os seus níveis de estresse. O estresse acarretado pelo seu cérebro, ele secreta hormônios que deixam o seu metabolismo mais lento. Então, o ideal é que você utilize estratégias que acalmem o seu cérebro, diminuam o seu estresse e a sua ansiedade e, assim, auxiliam o seu corpo a queimar mais gordura. 4. Alimentação equilibrada e sem passar fome. A maioria das pessoas, quando tentam emagrecer, pensam em fazer apenas dietas malucas. Porém, o teu corpo, quando recebe pouca comida, há um sinal enviado para o seu organismo, onde ele entra num estado de alerta e, para ele não, para ele sobreviver, para ele não sofrer, ele começa a economizar energia. E economizar energia significa deixar o seu metabolismo ainda mais lento. Consequentemente, isso te faz emagrecer, engordar, emagrecer e engordar. Te torna um eterno escravo de efeito sanfona e com o seu metabolismo cada vez mais lento. Então, se você quer emagrecer depois dos 40 anos, você precisa comer. E 5. Pratique exercícios aceleradores. Existem certas formas de fazer exercícios que você gera um estímulo no teu corpo, onde você transforma o metabolismo lento em acelerado e queimador. E assim, potencializa a queima de gordura, fazendo diminuir principalmente a barriga. Porém, não é qualquer exercício que faz isso, não. Então, essa é a base para quem deseja mais do que emagrecer depois dos 40 anos. Porque lembra, existe a diferença entre você perder peso e ficar tudo molenga, e você emagrecer, ficar todo durinho em forma depois dos 40 anos. O que você quer? Se é ficar sarado, sarada, sexy, atraente depois dos 40 anos, comece com essa base, acelerando o seu metabolismo. E se você tiver alguma dúvida sobre emagrecimento depois dos 40 anos, como eliminar a barriga, entre em contato comigo lá no meu Instagram, traga sua dúvida, para que eu possa trazer aqui como tema para você. Fechado? Um abração e até a próxima! Um abração e até a próxima!